A polêmica está criada. Vamos baixar os tributos sobre os combustíveis? O presidente Bolsonaro abre a polêmica. É preciso reduzir a carga tributária sobre os combustíveis no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente precisa transportar mercadorias do norte ao sul, do leste ao oeste. E o peso dos tributos sobre os combustíveis é tão alto que isso encarece não só o frete como as próprias mercadorias. Bom, foi só uma abertura da discussão. O presidente diz que reduz os impostos federais se os estados fizerem isso. É claro que isso tem que ser feito dentro de uma discussão mais ampla, dentro de uma reforma tributária, dentro de uma avaliação, reavaliação do pacto federativo. Mas que é preciso reduzir, de fato, a carga tributária sobre os combustíveis, isso não há mais dúvida. O que é que se pode fazer agora? É a proposta que vai ser encaminhada pelo governo ou o Congresso. Ainda não se formalizou isso, mas se acredita que essa proposta vai unificar as alíquotas de ICMS sobre os combustíveis. Essa é uma discussão que veio à tona, que bom que veio, porque a gente agora vai tentar resolver essa questão. E, para o setor de distribuição, é fundamental, importante, que haja essa unificação das alíquotas de ICMS, porque essas diferenças de alíquotas têm favorecido a sonegação, fraude e a concorrência de zero. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre os combustíveis, se inscreva no nosso canal. Aperte ali o sininho que você vai receber um aviso toda vez que a gente postar um vídeo novo. Conto com você, hein? Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Aperte ali o sininho que você vai receber um vídeo novo. Obrigado.